Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pábula, age com cachaça Se queimou a língua, esfriae com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pábula, age com cachaça Se queimou a língua, esfriae com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama, com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando, dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Me abri dois de lágrimas Me abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Eu era um mala dos português Me abri dois de lágrimas Ah, vi dois de lágrimas De me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era um mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca Na adição, ferinha Sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mudar essa cena Tudo dia eu quero Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueço de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi de azéu? Nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não se acabou do seu olho Ela se esvoou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ô manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Ô manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azéu? Os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não se acabou do seu olho Ela se esvoou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ô manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Ô manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho Tchou, velho Sucesso Essa é pesada demais Mas o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá agindo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Oh vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Chegou o fim de semana, bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa, o churrasco vai rolar O culé tem gelo, cerveja trincando, paredão tocando A galera embrazando, piscina tá cheia, o sol tá rachando O celular vibrando, é a vina chegando E vamos embrazar Cachaça vai rolar E ela vai sentar E vamos embrazar Chegou o fim de semana, bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa, o churrasco vai rolar O culé tem gelo, cerveja trincando, paredão tocando A galera embrazando, piscina tá cheia, o sol tá rachando O celular vibrando, é a vina chegando E vamos embrazar E ela vai sentar O brega vai tocar E vamos embrazar E vamos embrazar Cachaça vai rolar O brega vai tocar E vamos embrazar E vamos embrazar E vamos embrazar Tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tô querendo rever esse teu pacotão Virola, brisa, 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 br Essa é pra tomar gachaça e pra bater no paredão, menino Estala os verdes, papá Ferecha no trungue, filha Não tá ok, tu é gostoso, então joga tudo tão Tem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tama, toma, 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 toma Tama, toma, 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 toma Então toma, 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 toma Igualaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vem, 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 vem Que hoje eu tô passinho, tô que tô que tô passinho Então, toma, toma, toma Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Empire Então toma, toma, toma Toma, 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 toma Ele é amoste de putariazinha gostosa então Então toma, 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 toma Bota os tempo pra trabalhar vai menino Arrocha, grameza, 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 grameza Vem com a cereça do dogue, pra você apaixonar, e dançar com a Jimmy Ao vivo no passe